Mercúrio, cerca de 3,8 bilhões de anos atrás. Um enorme asteroide está prestes a colidir com o planeta. Fragmentos estão voando em diferentes direções, junto com a onda de choque. Quando a poeira baixa, vemos uma cratera quase do tamanho do lago Ontário. O mais interessante aqui é o formato dela. Parece uma aranha. Um corpo redondo no meio e um monte de pernas que se espalham em diferentes direções. Mas o mais estranho é que as pernas da aranha não ficam bem alinhadas com o centro. Os cientistas apenas imaginam como tal paisagem foi formada. Alguns acham que a imagem do animal apareceu lá muito antes e o meteorito ter caído quase no meio foi só uma coincidência. Mas ainda não temos uma explicação clara de como essas marcas podem ter aparecido na superfície de Mercúrio. Outro mistério sobre o planeta é o seu surgimento. Uma teoria afirma que ele costumava ser a lua de Vênus, mas com o tempo, sucumbiu à gravidade do Sol. A estrela literalmente o arrancou de lá e o pequeno planeta começou a orbitar. O que pode provar essa teoria são os períodos de rotação de Mercúrio e Vênus. O primeiro está perdendo gradualmente sua velocidade de rotação. Um dia por lá agora equivale a 58 dias terrestres e continua a aumentar. Ao mesmo tempo, depois de perder sua carga pesada, Vênus começou a girar um pouco mais rápido. Outra teoria diz que Mercúrio colidiu com Vênus logo após o aparecimento do Sistema Solar. Naquela época, o Proto-Mercúrio era um pouco maior do que o planeta com o qual estamos familiarizados atualmente. Mas então perdeu parte de sua crosta após colidir com Vênus, que pouco depois reuniu esses destroços. Mas os cientistas ainda não conseguem dar uma resposta definitiva sobre como Mercúrio foi formado. Urano Um gigante gasoso, a 18 distâncias Terra-Sol de nossa casa. Esse planeta parece calmo em comparação com outros gigantes, como Júpiter com suas tempestades do tamanho da Terra. E ainda assim, Urano tem algo incomum de que se orgulhar. Essa mancha escura, por exemplo, foi detectada pelo telescópio Hubble em 2006. Naquela época, ela tinha quase o dobro do tamanho do Alasca. Alguns anos depois, pontos brilhantes apareceram ali. Descobriu-se que eram nuvens de metano que se moviam pela superfície do planeta a uma velocidade de 480 km por hora. Mas não sabemos exatamente o que causa essas tempestades em Urano. Talvez possamos resolver esse segredo examinando outro mistério de Urano. Esse planeta gira deitado de lado. Se você olhar para o eixo do nosso planeta, verá que ele é vertical e apenas ligeiramente inclinado. E assim, é o mesmo para a maioria dos planetas do nosso Sistema Solar. Mas não Urano. Seu eixo é quase horizontal e apontado para o Sol. Um de seus polos fica totalmente iluminado quase todo o tempo. O dia polar ali dura 42 anos terrestres. Quando a inclinação do eixo muda, o dia polar começa do outro lado de Urano. O outro polo mergulha na escuridão por 42 anos. Essa mudança de estação pode causar fortes tempestades na superfície. Mas por que exatamente o planeta fica deitado de lado é desconhecido. Talvez, há bilhões de anos, o gigante gasoso colidiu com vários asteroides que estavam prestes a se tornar um jovem planeta. Esse protoplaneta, parecido com a Terra em tamanho e peso, pode ter inclinado Urano após colidir com ele. Mas isso ainda é apenas uma hipótese. Agora, vamos para a lua de Júpiter, Europa. O grande mistério aqui é se há vida por lá. Os cientistas não negam a possibilidade. Tudo que se vê na superfície dela é gelo. As listras que podem ser identificadas são, na verdade, fendas longas e largas. Por muito tempo, os pesquisadores pensaram que essa lua não era nada mais do que um bloco de gelo. Mas agora, acreditam que pode haver água líquida dentro dela. O núcleo é aquecido pelas forças das marés de Júpiter. Este núcleo quente derrete o gelo ao redor dela. Então, realmente, pode haver um enorme oceano embaixo da crosta de gelo. Uma vez que a água é a base da vida, diferentes micro-organismos podem existir ali. Mas só descobriríamos isso se enviássemos uma sonda para lá. Teríamos que perfurar dezenas de quilômetros de gelo e começar a procurar em um oceano com o dobro do tamanho de todos os reservatórios de água da Terra. Olhe para a lua de Saturno, Titã. É a segunda maior do sistema solar e 50% maior do que o nosso satélite natural. É o único lugar do nosso sistema solar, além da Terra, onde foi comprovada a existência de água líquida. Mas a coisa mais interessante sobre Titã é a sua atmosfera. Ela tem 400 quilômetros de espessura. Essa distância é quase 40 vezes maior do que a altitude média de cruzeiro dos aviões comerciais na Terra. E tem 95% de nitrogênio. Para efeito de comparação, a atmosfera da Terra tem 79% de nitrogênio, o que significa que elas são bem semelhantes. O mistério é que ninguém sabe como essa atmosfera surgiu ali. Uma teoria sugere que há muitos anos os meteoritos atingiram a superfície de Titã quase sem parar. As rochas maciças colidiram com a crosta, aumentando a pressão e as temperaturas na Lua. Sob tais condições, a amônia do ar se decompõe em nitrogênio e hidrogênio. O nitrogênio, que é pesado, caiu na superfície de Titã enquanto o hidrogênio leve subiu e fluiu para o espaço. Mas alguns cientistas contestam essa teoria. Outro mistério do Sistema Solar é se a hipotética estrela Nemesis realmente existe. Se você olhar para todas as estrelas da nossa galáxia, a maioria delas é pareada, o que significa que duas estrelas orbitam uma em torno da outra. Estatisticamente, o Sol também deve ter uma companhia. Então, alguns estudiosos presumiram que as maiores extinções em massa na Terra estavam relacionadas a algum objeto misterioso no espaço. Eles levaram a hipótese de que havia uma anã vermelha em algum lugar a um ano-luz e meio de distância do centro do Sistema Solar. E cada aproximação dessa estrela Anã da nuvem de asteroide perturbava esses viajantes espaciais. Cada vez que isso acontecia, vários asteroides iniciavam sua jornada em direção à Terra e causavam uma extinção em massa. Mas essa estrela ainda não foi descoberta, e muitos cientistas questionam tal hipótese. Agora vamos dar uma olhada na extremidade do Sistema Solar. Um fóton de luz precisa viajar um ano para chegar aqui. Os cientistas acreditam que a nuvem de Oort exista nessa área. É uma região hipotética onde toneladas de asteroides e blocos de gelo se reúnem em nuvens. É o lugar mais distante onde a gravidade do Sol ainda funciona. Presumivelmente, essa nuvem esférica envolve o Sistema Solar. Acredita-se que é nessa região que os cometas de longo período se originem. Eles voam por todo o Sistema Solar, então retornam à Nuvem de Oort. A jornada pode levar milhares de anos. Ainda mais emocionante, poderia existir um gigante gasoso chamado Teich naquela área. Há cientistas que dizem que ele pode ter quatro vezes o tamanho de Júpiter. Até agora, nenhuma pesquisa confirmou sua existência. Embora a nuvem de Oort ainda seja considerada hipotética, alguns pesquisadores acreditam que os cometas dessa área são responsáveis pelas principais extinções em massa na Terra. Agora vamos além das fronteiras do Sistema Solar. Lá, a 1500 anos-luz de distância da Terra, fica o buraco negro mais próximo de nós. Os buracos negros são os objetos mais misteriosos do universo. Eles são tão pesados que atraem não apenas matéria, mas também luz. E ainda mais, desaceleram o tempo. Uma vez que algo fica preso na gravidade de um buraco negro, nunca escapa. A luz e a matéria gradualmente se acomodam perto do horizonte de eventos e logo desaparecem na escuridão infinita. O tempo flui de forma diferente ali. Um minuto perto de um buraco negro pode ser igual a semanas na Terra. O maior mistério é o que exatamente existe dentro de um deles. Alguns especulam que não há nada além de uma pressão esmagadora que destrói tudo. Outros afirmam que ele pode ser um portal para outra dimensão, ou um buraco de minhoca para outro lugar no universo. Se fosse verdade, buracos brancos também existiriam, como saídas de portais de buracos negros e de minhoca. Mas nenhum foi encontrado até agora. Agora, que tal ir para a fronteira hipotética de todo o universo? É o chamado Grande Vazio de Eridanus. Se você olhar o mapa do universo, verá um ponto frio e vazio com cerca de 1 bilhão de anos-luz de largura. A Via Láctea inteira tem apenas 100 mil anos-luz de diâmetro. O principal mistério é como esse local apareceu. Uma teoria diz que se trata de uma cicatriz deixada pela colisão de dois universos paralelos. Imagine que os universos são bolhas gigantes, e um dia, duas dessas bolhas colidiram. Foi quando o universo paralelo arrancou várias galáxias da nossa bolha. Até agora, é a única explicação de como esse enorme vazio frio pode ter aparecido em nosso universo. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.